Amigas, vamos hoje para o reino aquele que não estima dura. Vai ser isso, tá? Sim, eu não sei o que meu filho vai falar e eu não sei o que vai colocar aí. Não, não sei o que vai colocar aí. Prometi, sim, então tá combinado. Hoje é a noite, tem mais tempo que eu ensino a cena. Vai ser isso. Arruma tua mala, volta pra casa. Arruma tua mala, volta pra casa. Por que não volta? Por que não volta? Já me enroou o amor. Por que não volta? 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 10.. 10.. 12.. 11.. 12.. 12.. 13.. 14.. 15.. 14.. Volta pra casa O amor que a gente faz Viver nesse mundo é só paz E fazer igual Vou deixar de ser Pra começar outra vez Arruma a tua mala Volta pra casa Por que não voltar Com a minha vida Por que não voltar De amor De amor Por que não voltar Pra mim de novo amor Por que não voltar É tudo doce De um trecho de chão Oh, 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 oh Príncia Sena é levantei Oh, 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 oh Favor a um Oh, 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 oh